Lembrando os heróis do passado Escreveram seus nomes na história O tricolor é destinado Ao presente e futuro de glórias Salve o Cristiúma No esporte nacional Salve o Cristiúma De patrimônio imortal Na hora da decisão O nosso povo é feliz e o meu pão Criciúma, Criciúma Nosso clube de amor Alva, garra e coração Criciúma, Criciúma Nosso clube de amor Alva, garra e coração Vibrando estaremos contigo Estraudando o teu pavilhão Onde estiver o mais querido Dos campeões O nosso campeão Salve o Cristiúma No esporte nacional Salve o Cristiúma De patrimônio imortal Na hora da decisão O nosso povo é feliz e o meu pão Criciúma, Criciúma Nosso clube de amor Alva, garra e coração Criciúma, Criciúma Nosso clube de amor Alva, garra e coração Alva, garra e coração